Música Então galera, hoje eu parei aqui nessa small town Não sei onde fica, fica no meio do nada Queria estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui de Massachusetts pra vocês Lá no fundo está, sei lá, o horizonte, sei lá É um lugar lindo, maravilhoso Aqui está uma igreja velha, sei lá se é uma igreja, se é um castelo antigo Ali tem outra igreja Lá tem a casa das bruxas Vou tentar dar o zoom aqui pra vocês ver as casas das bruxas Esse é um passeio de domingo Ali está o Coreto Quer dizer, em inglês quer dizer Memorial Gazedo, o que se chama E lá no fundo está, Houston Sei lá, Boston Então galera Pra vocês que Eu estou numa rua aqui Normal Quando as curiosidades, quando chega a época de frio Sempre acontece isso Onde merece muita água A água fica assim Toda Deixa eu ver Tudo é gelo De acordo com ela vai pingando, ela vai congelando É muito interessante a natureza Essa casa aqui, gente Totalmente de pedra Eu tive informação dela Que o dono me falou Que era Uma casa dos, sei lá, de 300 anos atrás Não tem autorização pra entrar pra filmar, né? Tem que filmar de longe Mas Faz parte da história Se você reparar Nos cantos das ruas Tem muitas folhas E essas folhas são Todas as árvores que caiu Que estão chegando Chegamos no outono Agora estão vindo pro inverno Vocês veem do lado direito Ou esquerdo do screen Eu não sei Olha o certo Onde está A City Hall A prefeitura Passa recolhendo Antes da primeira neve Que vai nevar semana que vem Dia 12 Vai ter neve Muita folha no canto Muita folha Então, galera Eu vou estar Encerrando esse vídeo por aí Foi um passeio Que eu fiz por aí E queria mostrar pra vocês Que eu coletei Lá na montanha Onde eu estive Foi uma montanha Eu coletei Isto, gelo, gente Vocês acreditam? Coletei uma Uma culã cheia de gelo São de água minerais E vou botar pra derreter E vou tomar Não me importa o que vocês vão achar Se vocês gostarem do vídeo Tá bem Deixa o like Se não gostou Deixa a merda do slide Eu não tô nem aí Mas que eu vou tomar Derreter esse gelo E tomar água Vou Se não importa Se vão gostar ou não Se vocês olhar Tem muita folha no chão Isso devido O inverno tá chegando O inverno aqui Um pouquinho rigoroso Gente, já já Os lagos vão estar congelados E eu vou estar Filmando pra vocês E vou estar mostrando E vou estar andando Sobre um gelo congelado Quem quiser vir Andando sobre um gelo congelado Deixa nos comentários Embaixo aí Galera Eu sou o Ed Faria Bem-vindo ao canal Do Fadigna América Eu moro em Boston Massachusetts Fui É nóis